Vai subir, vai subir, abre as comportas do céu E eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem E esse é o sinal que a sua chuva vai descer E eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem E esse é o sinal que a sua chuva vai descer Vai chover, vai chover Abra as comportas do céu E vai chover Vai chover Come on Vamos lá 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 Vamos lá